Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, bom domingão a todos e eis que vamos aqui ver uma playzinha top, moleque Eis que no meu time temos aí o I Love Winter e o Morty, né, que é um cara aí que eu jogo bastante Apesar que essa temporada eu estava jogando full solo, mas, né, nesse sábado eu decidi jogar em trio aí juntamente com o Winter, beleza? E essa foi uma play muito interessante porque, cara, de primeiro pico o cara pegou a faixa, tá ligado? E aí o cara já pegou um Aldous e aí a gente decidiu dar uma zoada então, o Winter foi lá e pegou a Laila, que a galera estava pedindo muito pra ele jogar de Laila Ele acabou pegando a Laila, o Morty pegou um Zascão e eu peguei um Francão, beleza? E do outro lado vocês podem ver que tem uma Lunox, um Show e um Gussion, com heróis extremamente poderosos E também tem um Tigreal e uma Laila, beleza? Então observe que foi uma play totalmente maluca E por mais que o resultado não seja lá essas coisas, ou talvez seja, a gente vai assistir Pelo menos a play eu garanto pra vocês que foi muito boa, cara O Winter tá enfrentando uma Lunox de Laila, véi, isso é loco em fio Complicadíssimo Ele tá com a skinzinha do Squad Saber, né? Então eu vou dar uma variada de vez em quando eu vou assistir, né? Não somente a minha câmera, eu vou assistir a câmera aí de vários jogadores, beleza? Cara, foi uma play muito engraçada Eu acho que nessa live, porque fazia muita época que eu não jogava em trio Fazia, sei, praticamente um mês inteiro, né? E eu achei curioso, eu achei curioso porque jogando trio acontecem umas coisas muito inusitadas, né? Teve uma partida que tinha um cara que pegou a Kai e o cara loucaço, mano O cara loucaço, o cara pegou a Kai e eu tava no nada Nossa, filme masculino É... 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 pérolas do ML, vocês estão ligados, né? Lá no top lane o Aldous tá sendo bastante pressionado, eu diria, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui A faixa deu uma colada aí Lá embaixo tá rolando uma shribe barna Vocês podem ver que a Laila sentou dano ali no show E eu peguei o Francão, né? Todo mundo sabe aí que eu não gosto do Franco Eu só jogo o Franco de vez em quando pra dar um... Assim, eu não acho que o Franco é inútil. Mas eu acho que como tanque principal ele não é bom. Eu acho que ele é bom como segundo tanque, sabe? E essa skin dele que é muito louca, né? Se você observar os detalhes, né? Ele tem aqueles, tipo... Tipo uns persisão gigante no corpo. Muito doido. Aqui já rolou uma play bem legal. Eu consegui puxar o show. O Zascão foi lá e causou muito dano. Puxou e escapando, né? Aqui ele deu um jibre. Ele até mandou um emoticonzinho. Mas eu teleportei e acabei finalizando ele. Supera! Bem, morreu, mano. Nisso o Winter foi solado lá no bot lane. E a gente decidiu fazer a turtle. Não sei se foi meu escolhimento bom. Até porque o Zascão não tinha... Eu posso dizer o ult, né, velho? Mas a gente decidiu fazer assim mesmo. Nossa, o bot chegou aqui pra roubar. Mas eu dei um tapão e acabei roubando, velho. Supera! Rapaz, a treta ainda tava rolando ali. A faixa zona tava causando um dano interessante ali no Lunok. Ele tentou voar pra sair correndo, mas não dá, né, velho? Lunok é um boneco muito tosco, mano. Tosco, mano. A definição para Lunok é tosco. Winter ali, vamos ver o que o Winter vai tentar fazer. Winter errou a ult. Tentou pescar o que matou. Mas logo em seguida ele foi finalizado, né? Mas foi interessante. Apesar dele ter errado a ult, assim mesmo ele conseguiu matar. Vamos dar uma focada no Morty agora, né? Ele deu uma... Se é que vocês me entendem, uma... Ali. Tigreal quase pisa, rapaz. Vou sentar a dar uma limpada no bote. Tigreal me deu um chute nas minhas costas. Tentei e errei! Ele deu aquela outra gourmetada ali. Eu vou pra lá, vou pra cá, mas não sai nada. Eita, rapaz. Lá vai o show. O show tentou fazer uma graça, mas acabou desistindo, cara. Eu errei. Eu tentei acertar. Eu vou ser sincero, mano. Tentei acertar o show, puxei o outro de... Sabe aquele pessoal que fica... Tipo, tá acontecendo um acidente e a pessoa fica ali, bisbiotando, pá. Foi o que aconteceu, mano. Tigreal foi puxado ali e de ser enxerido. Aqui, mano, tá onde não devia. Vocês podem ver que a parte tá 3x3. E o nosso farm, assim, do time, nesse momento a gente tá com 100 de farm a menos. 100 e pouco. Deixa eu ver. Nesse momento, a Lunox tá indo lá pra cima. Vamos dar uma olhada na camerazinha dele. Que ele vai bater de frente ali com... Rapaz, o Aldo já deu um socão causando 600 de dano. Mas logo em seguida, ele tomou muito dano. Mas olha a faixa. A faixa batendo de longe. Tirou um dano bem considerável. O Aldo quase morreu, né? Ele acabou voltando base. Eu acho que ele não vai ter ult, velho. Então, o Aldo tá voando. Rapaz, a faixa tá encurralada. Só que ela pode voar pra fora do mapa, né? Ela voou pra fora do mapa. É, é meio faixa, né? E acabou saindo. O Aldo tá voando. Vai tentar bater na Leslie. Mas acabou que a consola... Meia barra dela. Nossa, ele tá no meio de um buço. Eu acabei desistindo da jogada ali. Porque eu vi que não ia virar nada. Nesse momento, meu time tá com um... O form tá bem equilibrado, né? A diferença é mínima. O Winter tá lascado lá embaixo. Ele acabou voltando pra tentar matar os minions, mas... Ele acabou... É, não tinha como, velho. Ele acabou indo pra vala aqui. Não tinha como o que fazer. Ah, Lissur a gente levou um mid, né, cara? A gente perdeu o bot, mas acabou levando um mid. Rapaz, olha o Tigreal e o Chouvinho. Acabei lutando ali no Tigrealzão. O Morty acabou lutando no... No Tigreal também. Ele acabou indo pra vala. E eu fui pra vala. O Morty ainda tá ali na treta, mas... Ele acabou indo pra vala também. Aí, ó. Agora, nesse momento, o time inimigo deu uma passadinha no farm. É uma diferença de quase mil, cara. A gente também tava com menos kill. Torres 2x2. Rapaz, será que ele vai mesmo? Cara, chapadão. Esse é nem Aldous, hein? Ah, eu lembro desse momento. Que ele morreu. Olha a jogada que ele fez, mano. Não tinha ninguém acompanhando. Olha o mapa. Não tinha ninguém ali. Ele se matou e depois digitou. Vai deixar eu morrer mesmo? Tá ok. Tipo, sem nexo algum, tá ligado? Um líquido, cara. Deice, mano. Uma jogada totalmente sem nexo, mano. E olha o time porqueira, mano. O time tava, ó... Em cocô. Chapadão a jogada do cara, né? Ah, esse momento foi bem engraçado. Eu lembro que o Inter falou pra eu pegar alguém pra nós matar. E eu falei... Mano, você quer enfrentar um show e um gúcio de Laila e Franco, velho? Aí a gente optou por recuar. Muito engraçado esse momento. Porque eu me recordo, sabe? Dele falando. Imagina. Eu puxo o gúcio, a gente não consegue matar ele. Ele faz... E mata nós dois. Olha quem vai morrer. Eita, nós. Esse daí é o Ferenda, mano. Nossa. Que maluco ruim da moleque, mano. Esse cara é ruim, hein? Esse Aldous é muito ruim, mano. Vamos olhar no top lá, que a coisa tá mais agitada no top, cara. Ih, o Shouzou tentando a graça ali pra cima do Win. Será que vai matar? O Win acabou recuando. Olha aí, eu tô. Deu uma putada no popote. Lá no top tá rolando uma estreta. Ih, rapaz. O Tigreal ali parece que caiu. Os Asks foi lá, matou. A faixa, ó. Não é que ela não seja um personagem ruim, mas obviamente que ela não é um personagem de primeiro pique, né? Mas ela é um personagem muito safe. É um personagem muito... Como eu posso dizer? Um personagem que eu posso dizer que é meio manjado, sabe? Ele não conseguiu lutar. Ou ele não tinha ult, mas enfim. Você um pulverizou os Asks. Não, vai igual dos malucos. Ah, eu lembro que nesse momento ele desistiu. Cara, eu tô muito feliz, mano. Na live de ontem, o Winter me deu uma gancada e um inscrito dele me doou uns 60 reais, mano. Vocês acreditam, velho? Eu tinha comprado esfirra, tá ligado, velho? Então as esfirras que eu comprei, mano, praticamente ele pagou, mano. Top demais. Lá pro dia 15 já dá pra eu sacar. Muita acabou falecendo ali. Puxou. O Winter passou muito mal nessa partida. Realmente lá ela é muito complicada de jogar. Ainda mais sem proteção, né? Eu foquei muito em ficar no mid lane pra não deixar o mid cair. E as jogadas que eu foquei foi praticamente com o Zask, cara. Porque a minha... A minha tática era basicamente eu segurar o cara dentro da ulti do Zask, sabe? Nesse momento a gente tá com a metade dos kills do último inimigo. Olha lá, eu teleportei o T, a gente matou. E nesse momento a gente tem também menos farm, né? Mas podem ver que a gente tá sempre focando os minions, cara. Uma coisa legal é... Olha o top lane, ó. Os minions. Os minions não só dessa vez, mas em diversas vezes os minions levaram várias torres, velho. Isso daí foi muito bom pra gente. Porque os caras, né? Como eu posso dizer, ninguém tava no split no time deles. Basicamente era pra ser o Gusto, era um split. Ou até mesmo o show. Mas não, cara. Eles não limpavam o lane não, mano. Ah, como que é o nome? A faixa também segura bastante a linha. Eu errei. Nesse momento aí eu tava falando. Leva a torre, leva a torre que eu protejo. Leva a torre que eu protejo. Se alguém vim, eu segui. Se alguém vim, eu segui. Aí eu lembro que o Winter falou. Não, não puxa ele não. Aí eu puxei. Não, e olha essa jogada desse Aldis. Chapadão. Olha lá. Que cara zerro ela, mano. Cara chapadaço, velho. E eu tentando matar o Franco. Ah, eu matei. O Franco não, o Tigreal. Os Asks que morreu me matou. E vocês podem ver que o farm tá bastante equilibrado do time. A diferença de torres era melhor pra gente. Mas mesmo a gente tendo mais torres, o time em si tinha menos farm. É uma diferença mínima, né? Mas o meu time tá com farm atrás. Apesar da grande número de torres, né? 5x2. O Showzão tava fazendo o Winter de... O Winter foi bala pro Show, sabe? É que eu tava em dúvida se eu resetava o bicho, ou não. Nossa, esse Aldis passou mal demais, velho. E adivinha, morreu. Pô, esse cara tava afundado de mais 0, barra 5, barra sei lá o que, mano. Olha o Zascão. Tem que tomar atleta, ele conseguiu. Os caras fugiram. Errei. Vocês podem ver que eu errei bastante, ganho. Ficou sumo, merda. Mas a play foi legal, cara. Eu resolvi trazer pro canal, porque foi uma play, assim, equilibrada. Sabe? Eu pensei que a gente ia tomar estompa, um regaço. Mas não, cara. Até que conseguimos aí segurar bem, principalmente o mid. Até porque a faixa limpa bem o mid. E... Os Asks também limpa. Foi tudo isso, foi tudo isso. Foi tudo isso. Mas aqui eu acho que eu sei que jogar dessa. Eu vou puxar do Nox ali daqui a pouco. Acho que é algo assim. É. Não tinha ninguém na jogada. Os Asks não tinham ult. Aí eu puxei ele de novo. Aí ele foi pra vala. Winter finalizou ele. O Winter quase matou ali o Tigrealm. Hum, rapaz. Aqui vai ser interessante. Eu não lembro se a torre cai ou a carne, provavelmente. Mas olha o dano que ele deu muito forte. Moeu. Praticamente ele moeu coisa, né? Vamos ver se o Aldous aí consegue matar agora. Não. Ô Aldous que passou mal, velho. Nossa, ele tá 0-5-4, né? O Show tá até zoando com a cara dele. Aí a gente fez o líder, mano. Vai pensar. O farm, o farm ainda tá equilibrado. Foi uma partida muito equilibrada, né? E o Aldous tá com o farm até bom, se a gente for ver, né? É, apesar que o da Lunox tava melhor. Do Gussion, o Show. Vocês podem ver que eles estão com o farm muito bom, mano. Esse skin do Aldous não é muito louco, mas eu nem... Eu comprei, nem usei ainda, mano. Nem sei como eu vou usar, sério. Errei! Uma olhada pro Winter, porque é treta pro Winter se posicionar com esse personagem cocôzão, mano. Aí. Eu... É, o Show ainda conseguiu moer o Winter. Eu tava falando pro Winter fazer o item de humanidade, mas ele não tava fazendo, mano. É, foi o momento que deu ruim. Por mais que a gente tava com o Lord e tudo, ainda deu ruim. E eu pensei que aqui nós íamos se lascar. E o Aldous finalmente matou um, aí sim. Aí foi o momento que todo mundo morreu, só sobrou o Aldous e eu falei, mano, lascou. Só que vocês podem ver as lanes laterais, a gente tava com bastante vantagem, porque os minions estavam avançando e eram super minions, né? Os minions foram o nosso sexto jogador. E olha, ó, podem ver como eles avançam, assim, na maior ignorância. Muito louco. Esse cara, é, ele só tinha que matar um minion, mas é o Aldous, né? Por isso que o Aldous não é tão bom, mano. O Aldous não consegue nem segurar um minion, às vezes. Aí a gente perdeu a torre do mid, mas a gente conseguiu super minions lá no top, então não foi de todo mal ruim, né? A partida tava em aberto, ó. Apesar do número de kills ser bastante superior, oito kills a mais do time inimigo, eles ainda não tinham mais farm, o número de torres tava empatado. Foi um momento muito trágico, cara, foi um momento bem tenso da partida. Aí o jogo tava em aberto, mano. Eu lembro que nesse momento a gente começou a combinar de ficar junto. Bem junto, né, mano? Ah, o Tigreal vai errar uma jogada ali. Muito engraçado, ele vai passar lotado, eu fico vendo. ROU! Ah, eu lembrei. Muito engraçado. E o time inimigo tá com o farm melhor, cara. A gente não conseguiu passar no farm de jeito nenhum. Acho que o que aconteceu de muito bem de bom é que o meu... Ah lá, eu acabei perdendo o Zass, ou o Zass no meu gosto. É que nesse momento eu tinha muito mais farm que o Tigreal, né? Eu tinha um Kai Pouca a mais, eu tinha praticamente um meio item a mais que ele. Isso daí dá uma vantagenzinha pra tancar, sabe? E a Leslie? A Leslie tá 1 barra 1 barra 2. De 22 kills, ela participou de 3 kills, sabe? Um Winter 2 barra 7. Mó treta pra ele clicar, mano. Mas é que ele também não fez roubo de vida, velho. Não que se fosse adiantar, até porque o show explode ele, mas... Eu teria feito item de humanidade, sei lá, um roubo de vida, não sei. É, roubo de vida eu não ia fazer nada não, pensando bem. O show tava explodindo ele igual pipoca na panela, mano. Olha lá, olha aí. Vou falar com você, esse gancho aqui tá uma... Ó, nesse momento, tipo, a Lunox tem muito mais farm que a faixa. A faixa tá 1 barra 3 barra 5, mano. Imagina esse cara na sua hunt, meu patrão. É um nick do maluco, mano. Asaciel. Bish. Bish. Ó, olha o triozinho aí, olha o triozinho monstro aí. Eu rio. A gente viu que o show tava atrás. Cuidado com o show, cuidado com o show. Eu teleportei pra tentar pegar ele, mas ó, ele deu um chute no maluco e voou lá pro outro lado. O que deu bom aqui, ó, o Winter tava bem posicionado, tá causando muito dano lá de trás, juntamente com o Zazk. O Winter teve muita liberdade pra causar dano. O Zazk até conseguiu pegar um kill ali, mas... Ele tomou muito slow, né, e nesse momento, acho que só tinha a Les aí, né, a gente fez o Lorde, foi. Podem ver que nesse momento ali, eu só entrei na TF, bati o pé no chão, e peguei umas assistências, não fiz nada. Ó, mais perdido que criança do Carrefour, mano. Hipermercado, sabe? Criança olha assim, aquele monte de gente, e faz assim, ó. Mãe, cadê a minha mãe? Cê é louco, filho. Aí, ó, finalmente a gente passou no farm. Rapaz, que milagre, mano, dificuldade, cara. Os lástas tava com muito farm, a faixa porqueira. Tá com 8 mil. Nossa, eu tinha mais farm que a faixa. A faixa é o menor farm do game, mano. Nossa, o aporte é o tigreão, né. E a Leslie tá lá, ó, 1 barra 1, barra 2, mano. Fazendo o autos nada na partida, meu patrão. Ó, errei. Você pode ver que claramente o Dogrush tá com defeito, né? Porque ele não acerta os inimigos, mano. Eu tô perto da Laila ali, porque se alguém pular nela, eu seguro. Errei. Ó, olha os efeitos da skin do Ita, que bonitinhas. Bonitinhas. Tentei puxar o Nox ali, errei. E os minions deram o GG e conseguimos a vitória, cara. Com certeza, isso daí foi uma play digna de like, galera. E compartilhamento e tudo que é de bom no mundo do Nox, mano. Conseguimos vencer o Winter, apesar de bronzezinho ali no final. Ele foi fundamental naquele momento lá que... Naquela TF lá no bot, antes de fazer o Lorde, na última Lorde. Como vocês podem ver, o Aldous é muito ruim. Nossa, esse cara é muito ruim, mano. Ele deu outro time lá, apesar do Tigreal... Eu não vou botar culpa no Tigreal, porque... Só tinha ele pra segurar muito dano, né? A Lunox... Apesar de ter feito um frag bom pouco, vi ela. E a Leslie, então, nem se fala que de 25 kills, participou de 4, né, mano? Então, claramente, podemos ver aqui que... Leslie e Laila são uns lixos. Beleza? Falou, galera. Bom domingo. Fui.